...no Supremo Tribunal Federal para poder tirar a postagem do presidente Bolsonaro que relata o valor que foi aí para o teu Estado, amigo. Aquele valor que eu disse aqui a todo momento, aonde é que estão os hospitais de campanha? Já que é para tirar do ar, então vai tirar o meu também. Porque a partir de agora eu vou reprisar para você quanto é que o presidente mandou para o teu Estado. Você tem que anotar. Eu vou dar um tempinho para você pegar o papel e caneta. Papel e caneta para você marcar, para você divulgar 24 horas na web quanto é que o presidente Bolsonaro mandou para o teu Estado. Eles querem apagar isso daqui. Ó, vamos apagar. Não tem, ó, Bolsonaro tem não. Pelo amor de Deus, como é que fica a minha imagem perante o povo? A tua imagem, governador bandido, safado ladrão, a tua imagem vai ser colocada daqui a pouco, você atrás das grades. Você preso. Eu vou falar, mediante o que está postado no Twitter do presidente Bolsonaro, o repasse. Valores indiretos, suspensão de dívida, negociação. Eu vou passar, eu vou passar para todo mundo aqui. Pegou papel e caneta, amigão? Pegou papel e caneta? E quanto eu falo aqui, você pode replicar no chat. Para as pessoas verificarem também. Aí você identifica o teu Estado e coloca aqui. Vamos lá. Sem pressa. Nós temos que falar a verdade. Sem pressa. Eles querem tirar isso do ar. Então, vamos colocar mais no ar agora, mas você vai anotar com papel e caneta o teu Estado. Vamos lá. Amazonas, 18 bilhões e meio. Amazonas, 18 bilhões e meio. O auxílio emergencial foi de 6 bilhões e meio. Amapá, 6 bilhões e 700. Auxílio emergencial, 1 bilhão e 470. Bahia, governador chorando lá na Bahia, né, Tadinho? 67 bilhões e 200 milhões. Auxílio emergencial, 25 bilhões. Ceará, 42 bilhões. Auxílio emergencial, 15 bilhões. Distrito Federal, 9 bilhões e 800 milhões. Auxílio emergencial, 3,4 bilhões. Espírito Santo, 16 bilhões. Auxílio emergencial, 5,570 bilhões. Goiás, 27 bilhões. Auxílio emergencial, 9,9 bilhões. Maranhão, 36 bilhões. Auxílio emergencial, 11 bilhões. Auxílio emergencial, 15 bilhões. Auxílio, 4,96 bilhões. Mato Grosso do Sul, 11 bilhões. Auxílio emergencial, 3,71 bilhões. Minas Gerais, 81 bilhões. Auxílio emergencial, 26,96 bilhões. Pará, 39 bilhões. Auxílio emergencial, 14 bilhões. Paraíba, 21 bilhões. Auxílio emergencial, 6,57 bilhões. Paraná, 38 bilhões. Auxílio emergencial, 13,7 bilhões. Pernambuco, 42 bilhões. Auxílio emergencial, 16,2 bilhões. Piauí, 19 bilhões. Auxílio emergencial, 5,68 bilhões. Rio de Janeiro, 76 bilhões. Auxílio emergencial, 24,94 bilhões. Rio Grande do Norte, 18 bilhões. Auxílio emergencial, 5,5 bilhões. Rio Grande do Sul, 40 bilhões. Auxílio emergencial, 12,2 bilhões. Rondônia, 8,6 bilhões. Auxílio emergencial, 2,4 bilhões. Roraima, 5 bilhões. Auxílio emergencial, 1 bilhão. Santa Catarina, 21 bilhões. Auxílio emergencial, 7,22 bilhões. São Paulo, 135 bilhões. Auxílio emergencial, 55 bilhões. Sergipe, 12 bilhões. Auxílio emergencial, 3,85 bilhões. E Tocantins, 10 bilhões. Auxílio emergencial, 2,28 bilhões. Fonte, Twitter do presidente Bolsonaro. Portal da Transparência, barra localiza SUS, barra Senado Federal. Esse dado atualizado até o dia 15 de janeiro de 2021.